Olha, um homem que... a idade desse cara é 52 anos, meu Deus do céu. Em se confirmando o que vai ser dito aí, e claro que tem todo um acompanhamento da justiça e da polícia, mas são dois casos que são arrepiantes. Esse homem aí, de 52 anos de idade, ele já foi preso, acusado de estuprar a própria filha dele. Foi preso anteriormente por acusar a filha. E agora acaba de ser preso novamente. Que coisa, gente. Ele agora foi preso não mais pelo crime de estupro da própria filha. A acusação agora é que ele estuprou também uma amiga das filhas dele. Quer dizer, no passado, teve esse exemplo terrível, foi para a cadeia, saiu da cadeia com a tornozoleira eletrônica, né, para responder em liberdade. E segundo a denúncia, a nova denúncia, o crime aconteceu durante uma festa na casa dele. Quando o homem teria levado uma garota amiga das filhas deles para uma área isolada da casa e cometido o crime. Quer dizer, dentro de casa contra a filha e novamente dentro de casa. Depois que botou uma tornozeleira na canela, ele teve uma festa na casa da filha dele. Ele estava lá, já acusado. A menina estava lá dentro, ele pegou a criança, levou para o quarto e teria cometido novamente o abuso, né. Que história, Chico Filho, que coisa, hein. A Polícia Civil do Piauí, através do DEOP, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Marcos Antônio, de 52 anos de idade. Ele é pai de duas filhas. Em março deste ano, o Marcos Antônio estuprou a amiga das filhas. O crime aconteceu durante uma festa de confraternização que acontecia na casa dele, no centro de Teresina. Em determinado momento da festa, ele conseguiu retirar a vítima do meio dos outros convidados. Ele fez um convite para a garota que fosse conhecer um anexo da casa. Chegando lá, ele retirou as roupas da vítima e acabou a estuprando. Mas, em dezembro do ano passado, o Marcos Antônio também foi preso, também pelo DEOP. É que ele foi capaz de estuprar a própria filha. Mas, infelizmente, o Marcos Antônio estava em liberdade, convivendo com as filhas. Uma delas, inclusive, a vítima de estupro praticado por ele em dezembro do ano passado. Em março deste ano, ele cometeu o mesmo tipo de crime, só que desta vez estuprando a amiga das filhas. A delegacia de atendimento à mulher aqui do centro apurou, no mês de março deste ano, um crime de estupro. Estava havendo uma festa de confraternização na residência do investigado. Em certo momento, ele fez a abordagem a uma moça amiga das duas filhas dele e levou para um anexo da residência e cometeu o crime de estupro mediante violência. O fato chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fez o procedimento. O procedimento foi para o Ministério Público. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Marcos Antônio. A denúncia foi aceita. E hoje ele foi preso no bairro centro, no local de sua residência, que também é o mesmo local onde ocorreu o crime. Ele agora vai responder o processo preso e vai aguardar a decisão judicial. Legenda por Sônia Ruberti